A gente está de volta com a apresentação do principal recurso do Flamengo para o Brasileirão. Ibsen voltou hoje a Gávea, Juliano Lima. Ibsen foi apresentado nesta manhã na sede social do clube, onde concedeu uma entrevista coletiva. Ele falou sobre a expectativa de jogar ao lado de Ronaldinho Gaúcho e Vagner Love. E principalmente, o porquê trocou o Santos pelo Flamengo. Foi muito claro na resposta. Hoje o Santos é um dos dois lados aqui pelo Brasil, não tem o que falar. Acho que eu vou dizer que estava conversando com o meu pai. Quando o meu pai me ligou, falou que novamente era o meu interesse. Eu falei, pai, você não precisa pensar duas vezes. Pode assinar, passar a caneta que eu quero voltar. Eu não deveria nem ter saído daqui. Nesta tarde, Ibsen já treina com jogadores no CT Ninho do Urubu. E está à disposição do técnico Joel Santana. Já que veio atuando pelo Santos, se sente bem fisicamente para jogar contra o Internacional. No próximo sábado, no Engenhão. A solução é a expressão. Um jogador que vem para ajudar, que tem muita vontade de poder ajudar esse clube. Que dá no coração de todos nós. Então, a gente espera que a gente possa conhecer o que tem de casa. Juliano Lima, para o EsporteV News. Juliano Lima, para o EsporteV News. Juliano Lima, para o EsporteV News.